Cinema, vamos botar aqui o cinema Pra vocês terem ideia do que vai rolar Aqui ó, cinema legal É cinema mesmo e com filme Com direito a filme Olha o tamanho do negócio Olha só o tamanho do negócio Cinema gigantesco Cinema gigantesco, gigantesco mesmo Caramba, ele chega Tá competindo aqui com a pirâmide Em termos de tamanho Ele é maior que a pirâmide É maior que a pirâmide? É maior que a pirâmide, ópa aí O cinema é maior que a pirâmide, mano Brincadeira isso Mas você pode entrar aqui dentro, ó que beleza Tem a parte aqui de refrigerante Que é a parte de poção que eles botaram Deixa eu ver o que mais tem aqui Vamos, 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 vamos E tem filme, tem filme Olha o tamanho dessa sala Vamos sentar aqui no melhor lugar possível Olha, tem filme aí Vamos ver o filme O fim Tá bom Vem o doido lá andando no meio do nada Cabeça e abóbora Chega a nave Faz uma abdução Leva ele embora E pronto O fim Ó, melhor que muito filme por aí, ó Não vou mentir, não Não foi o pior filme que eu vi essa semana, não Na moral Deixa eu ver o que mais tem aqui Já tá chegando no fim, né Não posso mostrar cada estrutura Porque senão Porque senão, meu amigo Não vou fazer outra coisa A não ser isso aqui Mas vamos ver só mais algumas últimas Ah, sim, por exemplo Você pode botar agora É... Tem mini estruturas Que é tipo assim Helicóptero Aqui, ó Você pode botar o helicóptero Ali na parte do Deixa eu tomar aqui, ó A função Do aeroporto A gente achar o aeroporto aqui Onde é que ele tava Aqui é o aeroporto Vamos Vamos voar aqui até o aeroporto E aqui você pode botar Deve ter também avião Aqui, ó Tem, deixa eu ver R-Ship Avião, beleza Vamos botar Vamos botar o avião aqui Bum Bom, nesse caso aqui Quebrou tudo Porque é um Tá Não é bem um avião É uma nave do... Nave aérea Tá bom Esse F-16 é avião Não é possível que F-16 Seja a nave do ar Vamos botar ele aqui Pronto Avião de verdade Aqui, ó Você já tem o aeroporto Com avião de verdade Só que não é feito Pra receber jato, né Viemos e convenhamos Eu tô quebrando tudo Porque eu tô botando Os negócios aqui na loucura Mas tudo bem Tá bom Vamos finalizar aqui Deixa eu ver Ah, deixa eu ver Assim aqui Você pode adicionar Sua própria estrutura Com esse bloco aqui Você pode fazer a estrutura E adicionar Esse bloco E aí ele já faz parte Das suas estruturas também Deixa eu ver aqui Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Outras estruturas Tá bom Tem esse campo de futebol Que eu quero mostrar pra vocês É a última coisa Que eu vou mostrar hoje Só que ele é tão gigantesco Que ele traga meu PC Então você vai botar Eu vou botar esse bloco aqui Bum E aí eu Vou na verdade Sair do jogo E entrar em outro Que eu já deixei Esse negócio pronto Vamos lá Aqui o estádio Esse é o estádio Desse bloco aqui Você bota esse bloco aqui Quebra ele E vai aparecer Esse estádio Olha o tamanho Desse estádio, mano Olha pra isso aqui Tem até Rede A rede é É teia? Isso mesmo? É, tá Faz sentido Olha só o tamanho Desse estádio Gigantesco Muito gigantesco Muito bem feito Caramba O negócio aqui Tá muito bem feito Olha pra isso aqui Olha pra isso aqui Olha pra isso aqui Isso tudo aqui É um mod só, brother Um mod que você vai adicionar Isso tudo no seu jogo E aí você pode fazer É brincadeira Que você pode fazer Olha só Por fora Olha o estádio por fora Vocês têm uma ideia De como é que é Essa monstruosidade Cara, deve ter demorado Muito tempo Pra fazer isso aqui Não é possível Olha Parece Sei lá o que Mas é bonito Bom, valeu galera Tudo bom Aquele abraço Tchau Só queria mostrar Esse mod pra vocês Que tem coisa demais Esse mod tem coisa demais Mega estruturas instantâneas Tem coisa pra caramba Tem várias barras Que você pode Várias coisas E cada coisa Essa aqui é uma estrutura Gigantesca Que você pode Pode fazer sua cidade Com isso aqui Tanto de coisa que tem Bom, valeu galera Tudo bom Aquele abraço Tchau Daqui a pouco Volto mais vídeo pra vocês Fui Deixa eu cair aqui no estádio Uh É hora de vencer Tchau 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 Tchau